Gloridebeu A-di-xé-xá-mo-lorum O-mi-ro-ara A-ra-u-ara-o-mi-ro A-di-xé-xá-mo-lorum O-mi-ro-ara A-ra-u-ara-o-mi-ro-um A-ra-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara-u-ara Quem que o chum o mi xorodô? Ai na, ai na Quem que o chum o mi xorodô? Ai na, ai na Quem que o chum o mi xorodô? Ai na, ai na Quem que o chum o mi xorodô? Aina, aina